Então pessoal, no próximo domingo vai haver a nova edição da Parada do Orgulho LGBT XYZPQP em São Paulo Mas na última sexta-feira teve uma espécie de esquenta desse evento lá no centro Eu estava passando por lá e aproveitei, não para ver algumas coisas, mas de qualquer forma eu me deparei com algo ali O qual eu achei meio inusitado, vou até abrir um pequeno parênteses aqui para falar sobre isso Eu vi uma senhora de uns 50 e poucos anos andando com um moleque, acho que deveria ser o filho dela Um moleque tinha uns 12, 13 anos, eu acho que tinha até menos se bobear Ele estava vestido com um casaco com as bandeiras do transexualismo Ele estava vestido com um casaco com as bandeiras do transexualismo Aí então eu pensei de pronto, eu acho que esse moleque aí, se tiver pai, ele está ausente Porque por mais que hoje em dia você veja um monte de famílias que são mais liberais e tudo mais Muito mais do que há 20 anos atrás, eles são uma minoria ainda Mesmo em São Paulo, mesmo em São Paulo que dá para você saber que é a cidade mais liberal do Brasil As pessoas até hoje estão associando Pelotas, associando Campinas com viadagem Mas São Paulo supera esse pessoal aí, supera com folga Você até pode falar para mim que, cara, mas acontece que há uma desproporcionalidade Porque São Paulo é muito grande, é a maior cidade da América Latina, ok Mas você pega no centro, cara, eu acho que só no centro de São Paulo você tem muito mais desse pessoal aí Do que em toda Campinas, em toda Pelotas, cara Eu acho que sim, certo? Eu acho que sim, o centro de São Paulo é irritantemente progressista Eu nem preciso falar para você que o Tarcísio de Freitas havia perdido Tanto na cidade de São Paulo quanto na Grande São Paulo, certo? E o interior de São Paulo é completamente diferente da capital e da Grande São Paulo Na Grande São Paulo você ainda tem uma influência da esquerda Agora no interior é diferente mesmo, né? E alguns dias antes, eu lembro de ter visto lá no Ex, no antigo Twitter Que algumas pessoas que são pró-GLS e tudo mais Eles organizavam uma espécie de estratégia para desmerecer o pessoal que é bolsonarista Para desmerecer o pessoal que é de direita em geral Eles pretendem ir para esse evento aí, da Parada do Orgulho, LGTV Com a camisa do Brasil, com as cores verde e amarela Que, como todo mundo sabe, caracteriza o pessoal bolsonarista Caracteriza o pessoal da direita, certo? Eles falaram assim, ó cara, a gente vai entrar com a camisa verde e amarela Para tirar o controle que o pessoal bolsonarista tem das cores da bandeira do Brasil E tudo Eu até pensei, ok cara, você pode tentar isso aí Mas até você explicar que 19 não é 20 Você vai tomar a porrada dos seus próprios amigos aí Do próprio pessoal que é da pauta gay, pauta trans e tudo mais Pessoas que vão obviamente frequentar esse evento Certo? E eu acho que não vai dar muito certo, por quê? Porque se você fosse uma personalidade A participar desse evento aí Subisse lá no trio elétrico Explicava e tudo mais Até poderia dar samba As pessoas poderiam concordar Concordar e até abraçar esse tipo de estratégia Mas você sendo um cidadão comum, cara Não vai dar muito certo Não vai dar muito certo Primeiramente porque Iriam poucas pessoas, né? Segundo o que eu havia lido nos comentários, né? De gente concordando com esse tipo de estratégia Foram poucas pessoas, cara Foram pouquíssimas pessoas E se fosse algo pensado, o que é desde meses atrás Também com uma grande adesão de pessoas concordantes com essa estratégia Poderia dar certo Seria um trabalho de formiguinha Mas com o tempo, de fato, poderia dar samba Mas não é o que vai acontecer E outra E outra Você tem a possibilidade ainda mais forte De que a galera está tão raivosa com o pessoal bolsonarista Que não iriam abraçar esse tipo de estratégia E tirando isso Você pode constatar que a galera progressista Não tem sentimento patriota de forma nenhuma, cara Eles não têm É só você pegar lá na época do impeachment da Dilma, cara Onde as pessoas comuns, né? Que não necessariamente eram bolsonaristas, né? Elas já estavam indo para protestos, né? Para pedir a retirada dela Com as cores da bandeira do Brasil, cara Começou lá de trás E quando você teve aquela votação de parlamentares Pedindo também o impeachment da Dilmanta A maior parte das pessoas ali Que votou sim Não Não vou falar a maior parte, né? Mas a maioria das pessoas ali Que estavam usando, de qualquer forma A referência à bandeira do Brasil As cores verde e amarela Votaram sim pelo impeachment dela, cara Eu acho que o quê? Pegando assim de cor Foram apenas umas duas pessoas Que foram contrárias ao impeachment dela, né? Pessoas de esquerda E que utilizavam a bandeira do Brasil Utilizavam as referências verde e amarela Aí você pode concluir tranquilamente Que, porra, cara A esquerda, de fato, não gosta da bandeira do Brasil Não gosta Certo? Porque se gostasse Eles já teriam tido esse tipo de estratégia Lá atrás mesmo Certo? Porque se já tivesse esquerdista Vestido com a bandeira do Brasil Em seus protestos Pro Lula Pro Dilma Pro, né? Pro esquerda Essa situação já seria revertida, né? Em relação a você caracterizar hoje O bolsonarista com a camisa do Brasil Sacou? E não teria essa dor de cabeça Pra cima desse pessoal esquerdista, cara Se bem que dor de cabeça Pra algumas pessoas, né? Algumas pessoas se importam Com a... O cara lá tá vestido a camisa do Brasil Então o cara é bolsonarista Poucas pessoas se importam com isso aí A maior parte já tá confortável Com essa ideia Com essa caracterização Tá confortável, cara O pessoal da esquerda em geral Prefere vestir a camisa vermelha Sacou? E inclusive nem preciso falar pra você Que a camisa verde e amarela, né? Que é posta pelo bolsonarista Também é mais um artifício Pra chamá-lo de gado, né? E tudo mais Sacou? Os papéis já estão estabelecidos Então não dá pra você mudar Não dá pra você reverter esse processo Não dá, cara Né? Não dá pra você reverter esse processo Então eu até achei a estratégia Meio interessante, né? A vinda desse pessoal aí Lá no Ex, no antigo Twitter Mas não vai da samba mesmo, cara Primeiro Vou rememorar aqui o que eu havia falado São pessoas comuns Querendo fazer esse tipo de estratégia, né? Não é personalidade aí Que é conhecida Entre esses gays aí E tudo Eu até entendo que vocês tiraram essa ideia aí Quando aquele cantor de merda Chamado Pablo Vittar Foi no show da Madonna, né? Utilizando a camisa verde e amarela, né? A própria também usou Certo? E vocês querem Passar isso aí Pros seus eventos aí LGTV, né? E tudo mais Mas não vai dar certo, cara Se fosse uma pessoa famosa, né? Tipo o próprio Pablo Vestindo a camisa do Brasil Nesses eventos aí E aí as pessoas começassem a seguir De fato Seria um trabalho de formiguinha Poderia Tentar Reverter esse processo Mas creio que nem assim Daria certo, cara Porque vocês não gostam Da camisa do Brasil, cara Vocês não gostam Das cores verde e amarelo Vocês já contribuíram Pra chamar o pessoal Que veste essas camisas aí Que vão pra esses eventos aí Pro Jair Bolsonaro De gado E pra encerrar Vocês se acostumaram Com a camisa vermelha, cara Do socialismo Vocês são socialistas Então não dá pra mudar Esse estado de coisas, cara Não dá pra mudar Sacou? E nem preciso falar também Que vocês não gostam do Brasil Tanto quanto o pessoal Bolsonarista gosta Tanto quanto o pessoal Da direita gosta Né? Então é isso Bai 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 Que você não gostam do Brasil Vocês são Benjamin E aí